A tecnologia a serviço da transparência e da segurança do trabalhador. É o FGTS Digital que o governo federal pretende implantar. Vamos até São Paulo. Dimas Soud traz os detalhes pra gente. Bom dia, Dimas. Bom dia, Renata. O foco é a desburocratização. O FGTS Digital será uma plataforma para agilizar todos os processos do sistema. Os empregadores terão funcionalidades como serviços de caixa postal, parcelamento de débitos e emissão de guias individualizadas. Já os empregados poderão verificar os extratos dos depósitos e acompanhar a base de cálculo das contribuições. O novo sistema vai permitir também reduzir perdas. No ano passado, com o sistema atual não digital, foram recuperados R$ 5 bilhões. Agora, a expectativa com o novo sistema é que cerca de R$ 16 bilhões em inadimplência sejam arrecadados. O sistema digital deverá funcionar a partir do ano que vem, Renata. Obrigada pelas informações, Dimas.